Oi, 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 gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo que eu tô, assim, nervosa, ansiosa, enfim, vários sentimentos para um vídeo só, mas que eu tô muito feliz também de estar compartilhando esse vídeo com vocês. São tantas coisas que eu pensei até em fazer um roteiro para poder compartilhar o tema geral, mas eu acho que pelo título eu já devo ter resumido algo impactante, porque com certeza essa informação para vocês vai ser impactante para alguns, para outros nem tanto, mas enfim, né, vamos lá ao conteúdo, ao que eu quero compartilhar com vocês, que nesse vídeo hoje é uma mensagem para dizer que eu estou me afastando aqui desse canal no YouTube por um tempo, é algo, assim, que eu estou pensando no meu futuro, por duas principais razões que eu vou comentar com vocês no decorrer desse vídeo. Mas basicamente, gente, é para dizer que muitas coisas passaram desde que eu criei o canal, muitas coisas eu compartilhei da minha vida pessoal, não me arrependo em momento algum de ter compartilhado nada com vocês, né, nossa, me arrependi de compartilhar essa fase ou isso, tudo que eu trouxe para cá, trouxe, né, para cá, eu trouxe de coração, foi gravado com muito amor, muito carinho, eu tenho certeza que eu ajudei muitas pessoas, pessoas, isso foi, assim, de grande satisfação para mim como pessoa, feliz em ajudar muitas outras pessoas, foi gratificante, tem sido gratificante, mas nesse momento eu decidi parar de compartilhar a minha vida pessoal, trazer, né, coisas da Thaís, coisas do meu dia a dia, aonde eu vou, quanto que eu gasto, qual que é o... sei lá, todas essas coisas assim, né, não vou entrar em detalhes, porque vocês já sabem, tudo da minha vida inteira está aqui no canal, vocês sabem quanto que a gente gasta de comida, vocês sabem onde a gente vai, já sabem onde a gente morou, qual foi o nosso passo a passo, por que mudamos de país, sabe, todos esses detalhes estão aqui no canal, não vou deletar nenhum vídeo, vai continuar tudo aqui, e essas mudanças estão todas acontecendo, né, agora em diante, por uma simples razão, que a minha vida não se resume a redes sociais, e eu preciso viver a minha vida aqui, por trás das câmeras, e por mais que vocês pensam, né, nossa Thaís, que exagero você falar que você tem que viver, então para de compartilhar conteúdo e tal, gente, não é um exagero, é real, pra quem cria conteúdo, você passa a viver em prol dos seus conteúdos, se você vai no mercado, você vai no mercado pensando como você pode transformar aquela sua ida no mercado em um vídeo, em um conteúdo, em uma foto, em um story, é tipo, incrivelmente, tudo que a gente faz vira um tema pra um conteúdo, mesmo que a gente não compartilhe aquilo. Outro exemplo, quando eu vou passear em algum lugar, eu tenho na minha mente que eu tenho que gravar pra vocês, e quando eu não gravo, eu me frustro, ou quando eu quero compartilhar alguma coisa do meu dia, e eu não consigo, aí eu me frustro, então, tipo, eu vivo nesse ciclo vicioso, de querer trazer pra vocês informações e mais informações, de manter um canal super atualizado, já que isso aqui é meu trabalho, muitas pessoas perguntam, né, da onde vem a minha renda, Thaís, é do YouTube, eu recebo aqui pra ter esses vídeos, então eu decidi parar de compartilhar minha vida pessoal, de compartilhar essas coisas, mas eu não decidi parar de gravar vídeos, vídeos, porque isso é o meu trabalho, isso é o que eu gosto de fazer, eu amo registrar momentos, eu acho que, ao mesmo tempo, né, é uma balança, do mesmo jeito que eu me sinto, assim, vivendo em prol disso, eu amo ter registros, eu amo entrar aqui no YouTube, em geral, no meu canal, e ver que eu gravei uma cena lá atrás, e ver que eu registrei, e, gente, isso é muito lindo, isso é muito bom, é uma memória salva, de uma forma muito legal, sabe, lembrar o que aconteceu tal dia, mas resumindo pra vocês entenderem o motivo de tudo isso, eu resolvi criar um canal novo, ai, Thaís, você é louca, você tá criando um canal novo, agora que seu canal tá com quase 40 mil inscritos, é, quase 40 mil inscritos, eu sinto que eu formei uma empresa aqui, né, porque nós somos uma empresa, porque nós somos uma empresa, né, eu formei tudo isso aqui, e eu sei que eu juntei, né, de pouco em pouco, grão em grão, nesses 4, 5 anos de canal que eu tenho, e cheguei nesse número, X, e eu tenho vídeos aí que tem mil visualizações, outros 100, 200, 600 mil visualizações, então, eu consegui atingir aí um patamar ok, bom, pelo que eu produzi até hoje, eu acho que eu não me dediquei tanto, assim, eu poderia ter conseguido mais, se eu me dedicasse mais, mas, tá suficiente pelo que eu consegui produzir pra vocês, e é um número significante, né, a gente sabe que hoje em dia as mídias, tudo aí, envolve através de números, mas eu, no momento, não estou preocupada com números, eu, por isso, resolvi criar um canal novo, porque eu quero gravar um conteúdo pra vocês, de uma forma diferente, de uma forma que eu não exponho a minha vida pessoal, de uma forma que eu continuo registrando momentos dos meus filhos, de passeios, etc, mas, de uma forma que me agrada, tanto a edição dos vídeos, que eu mesma edito, eu amo editar, é uma das partes que eu mais gosto da criação de conteúdo, então, eu vou editar de uma forma que eu gosto, e, por isso, eu resolvi criar um canal novo, porque quem está aqui, vai, né, quer assistir a Thaís, porque ela posta pedra, ou ela posta informação, vai continuar me acompanhando nesse canal, então, eu sei que as pessoas que gostam de mim, vão estar lá nesse novo canal, junto comigo, quem se identifica com esse novo conteúdo, vai estar lá também, e quem não se identifica, vai acabar, continuando aqui, porque aqui ainda terão mais vídeos no futuro, não agora, agora eu realmente vou pausar por um tempo, porque eu não quero ter essa responsabilidade de postar três vídeos por semana, ou um vídeo por semana, eu vou postar quando eu estiver me sentindo à vontade, algum vídeo ou outro, e aí, nesse novo canal, no novo formato, já já eu compartilho com vocês, espera aí, deixa eu conversar, deixa eu contar pra vocês, já já eu falo desse novo projeto, e outra coisa que vai acontecer também nesse meio termo, que eu acredito que essa responsabilidade de postar com frequência aqui no meu canal, Thaís Nunes, vai diminuir, porque eu estou voltando à ativa em produzir doces, eu amo a confeitaria, comecei a fazer o meu primeiro doce aqui com vocês, né, minha primeira caixa de brigadeiros, foi registrada aqui no canal, abri a doceria, registrei com vocês no canal, fechei, registrei, tudo tá aqui, gente, minha vida tá toda registrada, né, e a partir de agora, eu penso em voltar a trabalhar com brigadeiros, porque é uma coisa que eu gosto, me identifico, sem pressa, sem pressão, sem concorrência, simplesmente voltar a trabalhar de uma forma natural, não tô com pressa pra isso, mas eu quero fazer com excelência, porque eu busco excelência em tudo que eu faço, e isso faz parte de um projeto que vai acontecer em alguns meses, pouco a pouco eu tô formulando, então, trazendo informações em primeira mão aqui pra quem me acompanha, que eu vou voltar a trabalhar com brigadeiros, de uma forma bem linda, bem especial, e pra isso que eu tô aí um pouco ausente, porque eu também estou me dedicando a isso. Agora, voltando pro novo canal, o novo canal se chama Inspire by Thaís. Eu tô falando assim, bem ao pé da letra pra vocês, porque a palavra inspire, ela se reflete em vários idiomas, então, vai ser um conteúdo que vai ter uma possibilidade de alcance maior, É óbvio que todo começo é começo, gente, todo começo é difícil, todo começo é pequeno, no momento eu não quero me preocupar com números, então, eu desativei a quantidade de contagem de inscritos do canal, e também de likes e dislikes, porque eu não quero criar conteúdo pensando em números, eu quero criar conteúdo porque é algo que eu gosto, e que se alguém identificar, vai ficar, se a pessoa gostar, ela vai dar o like, independente se tem números de like ou não, se ela quiser me acompanhar, ela vai se inscrever, independente se meu canal tem um ou mil, um milhão de inscritos, e é pra isso que eu vou trazer esse novo canal pra vocês, vou deixar aqui embaixo, ai, tô um pouco sem fôlego, vou deixar aqui embaixo o link do canal, já tem um vídeo lá, vai ser um formato de vídeo relaxante, tranquilo, em que eu não mostro meu rostinho aqui, que eu sempre mostrei pra vocês, lá eu não vou ficar mostrando muito, vai aparecer uma vez ou outra, mas é um canal em que eu compartilho momentos, de uma forma que me traz serenidade, é uma coisa que eu gosto muito de acompanhar um vídeo, um estilo que eu gosto de assistir, e que eu gosto de produzir, é um estilo que me encanta a produção de vídeos assim, e eu imagino vários temas, tanto de faxina, do meu dia a dia, dia, rotina, receitas, viagem, tudo nesse formato, então vão ser vídeos que vai estar sempre com legendas, e eu vou adicionar legendas em outros idiomas, assim, eu tenho a possibilidade de alcançar mais pessoas, pra que as pessoas que se identificam com esse conteúdo, continue me seguindo, me acompanhando, me assistindo por lá. Então, se você gosta da Thaís, porque você identifica com o estilo da Thaís, você pode ir lá, vai ser super bem-vindo na minha nova página, que é Inspire by Thaís, eu espero inspirar pessoas, eu espero trazer pras pessoas momentos de paz, momentos de serenidade mesmo, porque uma pessoa, pra ela ser calma, ela tem que saber lidar com aquela situação, de uma forma serena, né? Então, pra isso que eu também estou trabalhando, pra que eu me torne uma pessoa melhor, eu acho que vídeos menos agitados, vídeos mais tranquilos, me deixam mais tranquila, e eu quero fazer isso, pouco a pouco, pra que no meu futuro, eu consiga me ver como uma profissional, feliz com o meu trabalho e tudo mais. Eu não sei se eu consegui, né, passar tudo pra vocês, essa sensação de, essa transição que está acontecendo na minha vida, eu sei explicar de coração, que eu vou sentir falta de ficar gravando vlogs, né? Oi, gente, e tal, porque isso é algo que eu gosto muito, dá até vontade de chorar, gente, mas eu não vou chorar, porque é um momento muito feliz, é uma transição de uma coisa que eu estou satisfeita, o primeiro vídeo eu já estou muito feliz, com o conteúdo que eu criei, lá eu não tenho programação ainda, de quantos vídeos serão, por semana, enfim, conforme eu sentir a vontade de gravar, e é isso, eu espero que vocês entendam essa mudança pra mim, parece que eu estou saindo de uma empresa e indo pra outra, sabe? Quando a gente, não quando a gente é demitido, mas quando a gente pede desligamento, pede demissão, pra mudar pra uma coisa melhor, e mudar pra um canal novo, nesse momento da minha vida, faz muito sentido, e por isso que eu estou nessa nova fase, mudando pra esse novo canal. Ai, tô até engolindo aqui, né, o choro, gente, dá vontade de chorar, porque eu gosto, apesar, né, de estar aqui com vocês, falando que eu não quero expor a minha vida pessoal, eu gosto, é algo que eu me identifiquei bastante, enquanto eu produzi. No momento, vou pausar, preservar a minha família, preservar meu lar, preservar as coisas que eu sei, que só eu vivo de cá, então, é isso, gente, no geral, daqui um tempo eu volto, eu tenho muitas ideias de vídeos pra cá, que eu não preciso necessariamente compartilhar a minha vida, né, pessoal, não precisa se inscrever aqui do meu canal, só se vocês, obviamente, sentirem necessidade, não se sentirem mais conectado comigo, mas como eu falei, eu não vou ter nenhuma responsabilidade em postar 3, 4 vídeos por semana, 2, 1, todo sábado, toda segunda, não, isso não vai ter, vai ser aleatório, então, se você continuar inscrito aqui, pode ser que você receba uma notificação aleatória, então, é isso, é, vai lá, eu convido vocês a conhecerem o meu novo perfil, quem quiser, já se inscreve, vou deixar o link aqui embaixo, e lá no Instagram, outra comunidade que eu continuo super presente, vou estar compartilhando muitas receitas, muitos cuidados com o meu lar, muitas dicas legais por lá também, taísnunes.r, e o meu novo canal, Inspire by Thaís, um beijo, e até breve, tchau! Tchau!